Fala pessoal, tudo bem com vocês? Leandro Gobetti Nunes, mais um vídeo aqui no canal Hoje dando continuidade na série da Frank, no projeto da moto turbo, tá? Estamos na reta final aí e a gente vai estar adaptando um carburador de fusca, tá? É uma solução que ficaria 100% garantido, o resultado seria tipo injetar a moto, tá? Mas tá um pouco fora do nosso orçamento aqui, tá? Eu resolvi colocar o carburador de fusca na moto, tá? Fiz esse coletor aqui que vai na boca da turbina, então ele já vai puxar o ar Em vez dele pressurizar no carburador, ele vai puxar, né? Vai continuar aspirado com o carburador de fusca Bora lá! Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo Caso eu ache que deve sim, entre se inscrever e ficar à vontade Pra você que já é inscrito, meu, muito obrigado aí pela parceria Pra você que já é inscrito, meu, muito obrigado! Pra você que já é inscrito, meu, muito obrigado! Tchau, tchau. 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 Tchau.